Então não tem nenhuma ligação entre pecado original e relações íntimas, nenhuma, nenhuma, nenhuma. Claro, o catecismo vai afirmar também, o pecado estragou todas as relações do ser humano. Então precisa ampliar um pouco esse leque. O pecado estragou a relação do ser humano com Deus. Versículo mais terrível da Bíblia, Gênesis 3, verso 8. O homem e a sua mulher se esconderão da face do Senhor Deus no meio das árvores do paraíso. Olha que coisa terrível. A primeira grande relação que o pecado estragou, a relação do homem com Deus. O pecado estragou a relação do homem com a natureza. E nós estamos vivendo isso hoje. Essas catástrofes que o ser humano está experimentando hoje, são consequências do pecado da humanidade. Do pecado ecológico, do pecado pessoal, do pecado social, do pecado econômico e companhia limitada. Vocês imaginam gente, que o Amazonas esteja vivendo o problema da seca, se lá tem o mais caudaloso rio do mundo. Um terço da água que entra no mar, no mundo inteiro, vem pelo rio Amazonas. Um terço. Por que esse desequilíbrio? É o pecado humano?